emissoras do rádio. Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da internet, do Facebook, já estamos aqui com o nosso Educar para Crescer, que hoje com a nossa Márcia Cristina dos Santos Correia, que é psicóloga e vai conversar sobre como Jesus pode contribuir para vencer o estresse e a depressão. Então vamos estar atentos porque a gente precisa, principalmente nos dias de hoje, refletir bastante sobre tudo isso. Mas antes, eu quero muito agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção, agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite o nosso programa no ar, e dizer que o telefone que está à disposição é o 3386-1400. 3386-1400. O nosso programa tem reprise, quarta-feira duas horas da manhã, sábado às sete horas da manhã e domingo às quatro horas da manhã. Pela internet, acesse o site www.radiorriodejaneiro.am.br Vamos ver lá, Educar para Crescer, agora, ouve agora, não é? Ainda nos vê, né? Eu e a nossa Márcia, né? Mas ele, esse programa de hoje, entra no ar amanhã a partir das cinco horas da tarde, fica uma semana, né? No site e tem outros programas lá, e os nossos ouvintes podem compartilhar conosco. Muito obrigada mais uma vez a todos. Vamos, então, passar a palavra à nossa Márcia para os seus cumprimentos iniciais, e ela vai dizer a casa espírita, endereço, telefone, horário das reuniões públicas e da evangelização. Márcia. Agradeço a oportunidade, é sempre muito bom estar aqui, ainda mais com um tema tão especial, nesse mês de dezembro. é, somos trabalhadores da casa de Jesus Gonçalves, né? O COI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que fica em Jacarepaguá, na rua Mapendi, 158. Nós temos palestra pública, né? Aos domingo, às dez e trinta, às terças-feiras, às vinte horas, às quintas-feiras, às nove horas e aos sábados, às dezenove horas. É, às terças, domingos, perdão, aos domingos, terças e aos sábados, junto ao horário de, da reunião pública, nós temos o trabalho com as crianças. É, ficamos sempre muito felizes de estar aqui, Marilena. Eu também, menina. Essa menina é um pouquinho difícil agora da gente laçar, né? Mas, graças a Deus, conseguiu organizar os horários e estamos aqui. Bem, nós vamos então agora, ah, lembrando, o telefone do COI é 33426229, 33426229. E vai ter o encontro sobre Jesus agora, no próximo domingo, né, Márcia? Isso, isso também. De oito e meia às treze horas. Então, aqueles que desejarem saber, é só chegar ou dar uma ligadinha, 33426229. Nós vamos então agora, passar ao nosso momento de reflexão, com a nossa mensagem, que mais uma vez, tiramos do momento.com.br, Jesus e insegurança. Segurança na Terra é conquista muito difícil e remota. Face à condição de ser planeta de provas e expiações, o processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços nas lutas em que todos se devem empenhar. igualmente, o corpo físico frágil, sujeito a muitos fatores que o agridem, proporciona estados transitórios de harmonia, alterados por desgastes, desajustes e renovação constante de peças. Do ponto de vista emocional, as heranças que jazem no espírito, responsáveis pelo seu crescimento, surgem e ressurgem em forma de angústias e alegrias que se sucedem umas às outras até o momento da libertação. Além disso, o estágio moral em que transitam os indivíduos não lhes tem permitido liberar-se dos seus instintos agressivos, que os levam a neuroses, as paranoias, as enfermidades mentais, a violência. Multiplicam-se, em consequência, os crimes com celeridade incontrolável, ao tempo em que os mecanismos de repressão igualmente se tornam desumanos, fazendo do mundo uma imensa arena na qual se degradiam as forças antagônicas em belicosidade incessante e volumosa. O mercado do sexo, das drogas, dos vícios em geral, vem enlouquecendo as populações e a insegurança do homem se torna um fenômeno quase normal. Todos tentam conviver com ela, acostumar-se, quase aguardando a voz de cada um ser agredido. Instalam-se no íntimo a desconfiança e, em consequência, outros tantos transtornos, dominando a pouco e pouco as paisagens psicológicas do homem. Compreendendo o primitivismo em que se debatia a humanidade do seu tempo, Jesus percebeu quão difícil seria a implantação da paz nos corações e quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que tal acontecesse. Por essa razão, previu as catástrofes e desarmonias que as criaturas desencadeariam, bem como as incontáveis aflições que se imporiam, aprendendo lentamente o respeito pela vida, conforme relata o seu discípulo no sermão profético no Apocalipse. Ofereceu, porém, uma perspectiva de paz ao afirmar que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação aqui deve ser tomada como um estado de consciência tranquila, de autodescobrimento, em que o mundo interior se impõe, governando os impulsos desordenados, harmonizando o indivíduo. Salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo e, confiante, se entrega à realização do compromisso estabelecido. A responsabilidade faculta-lhe segurança relativa para o desempenho da atividade a que se vincula. Cada pessoa tem um compromisso específico na vida e com a vida. Jesus nos demonstrou isso, e o seu foi de construção do reino de Deus na Terra. Não se deteve e nunca postergou essa realização. Da mesma forma, a segurança pessoal e coletiva resulta do grau de comprometimento do indivíduo, bem como do grupo social. Jesus atestou a segurança que o caracterizava em todos os momentos, por estar comprometido sem restrições. Propunha, credes em Deus? Crede também em mim. Ide e pregai. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Inúmeras vezes, o seu comprometimento com a verdade desvelava-lhe a segurança que o sustentava na ação. Sem demonstrar agressividade ou teimosia, a sua certeza era tranquila e sua determinação imbatível. A segurança do mestre acalmava aqueles que nele se apoiavam, que confiavam nele. Sempre tranquilo, irradiava essa segurança, que contagiava os que o seguiam, até mesmo diante do martírio que enfrentavam com o desassombro. Jesus ensina como o homem deve lograr a sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica, o que demanda tempo. E por isso, não apresenta receita salvacionista ou simplista de ocasião. Antes, propõe o amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuos, para fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. Sabe aguardar, esforçando-se, saber aguardar, esforçando-se, é uma lei que te faculta a vitória. Desejando segurança na vida, busca Jesus e a Ele confia os teus planos. Faze a parte que te diz respeito e não desfaleças na conquista dos objetivos que parecem distantes. Retempera o ânimo e persevera. A segurança te virá como efeito da paz, que te iluminará o coração, servindo de estímulo para todas as tuas futuras conquistas. Pense nisso. Redação do Momento Espírita com base no capítulo Jesus e Insegurança, do livro Jesus e Atualidade, pelo Espírito Joana de Ângeles. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, editora Pensamento, em 12 de fevereiro de 2010. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Continue participando, está no ar. Queridos ouvintes, uma bela página, agora que estamos aí no mês de dezembro, vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre o que Ele trouxe para nós, a importância da figura de Jesus, Natal. Tantas pessoas falam de tantas coisas, para muitos, nem sabem que é o nascimento de Jesus, que é tudo simbólico, mas é o nascimento de Jesus. Então, a gente tem a preferência de falar sobre Jesus e de tentar jogar para dentro de nós, como fala na nossa página de hoje. Vamos nos autodescobrir, para a gente poder viver melhor. A nossa página começa falando, segurança na terra é conquista muito difícil e remota. Por que, Márcia? É, porque ainda buscamos muitas situações que não encontraremos nos moldes terrenos. Na verdade, a segurança que todos nós buscamos, e aí somos todos nós, sem exceção, sem dúvida nenhuma não está fora. E é por isso que é tão difícil nos tempos de hoje, as pessoas que se voltam muito para fora, encontrar essa paz e essa segurança. Porque, sem dúvida nenhuma, essa conquista, essa busca, ela é interna. É, não é, Márcia? Então, por isso nós lançamos a pergunta, como Jesus pode contribuir para vencer o estresse e a depressão? E está graçando no mundo, não é? É, infelizmente, hoje já temos dados de uma doença que se torna líder, das principais causas, não só de afastamento, mas de impossibilidade das pessoas nas suas vidas ativas. Mas são muitos, a origem, a gênese do processo é amplo, não é? Mas aqui a gente não pode perder de vista, não é, Marilena? Principalmente para nós que abraçamos a doutrina como caminho, como direcionamento em nossas vidas. O que estamos fazendo no dia a dia, com essa fé, com essa busca, que faça com que nós possamos entender Jesus naquilo que a doutrina nos traz, né? E ao pensarmos sobre isso, a primeira coisa que nos veio, né? E todos nós que estudamos o Livro dos Espíritos, a gente repete, muitas das vezes, ora até quase que automaticamente, que a menor resposta do Livro dos Espíritos, na questão 625, né? Onde Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos nos dão a menor resposta de todo o livro, que é Jesus. Exatamente. Como modelo e guia, e o que é entender esse modelo e guia, né? O Espiritismo vem nos convidar a um novo paradigma religioso, não mais aquele Cristo crucificado, não mais aquele Cristo como caminho de salvação, né? Não basta nos apenas aceitar a Jesus, não basta nos apenas nos sentirmos culpados pela crucificação de Jesus. O que estamos fazendo com Jesus na condição de modelo e guia, né? E pensando em guia como alguém que conhece profundamente o caminho que nós ainda não fizemos. É isso aí. Porque, assim, toda vez que a gente precisa de um guia, seja numa floresta, seja numa trilha, num passeio que a gente vai fazer, é alguém que já fez aquele caminho, é alguém que sabe as dificuldades, alguém que sabe como percorrer. E a doutrina nos convida a Jesus como guia, né? E modelo, modelo porque alguém que tem a oferecer já uma forma de lidar, de trilhar o caminho, digamos, com menos dor, né? Com menos sofrimento. Pensar nesse Jesus, né? Internalizando aquilo que ele nos oferece de aprendizado, esse é o desafio para nos dar suporte hoje. Porque enquanto estivermos colocando Jesus fora, Jesus na linha da culpa, durante muito tempo assim o fizemos, olhando o crucificado, o Jesus que nos chama a uma salvação também distante de nós, enquanto estivermos olhando para Jesus lá fora, estaremos com dificuldade de vencer as mazelas do dia a dia. Que hoje, sem dúvida nenhuma, sabemos que uma das principais condições da depressão está pautado na insatisfação do indivíduo com aquilo que ele está vivendo. E não vamos entrar aqui no mérito de que dificuldade é essa, né? Vínhamos conversando que tudo vai depender de onde a gente bota a nossa zona de interesse, ou melhor, onde a gente coloca o centro da nossa força de interesse. Se é em ganhar dinheiro, tudo aquilo que não nos possibilitar ganhar dinheiro vai ser causa da nossa insatisfação. Se é ter um relacionamento amoroso, se não o temos, aquilo vira o nosso processo de insatisfação. Ou seja, onde é hoje a nossa principal fonte, ou melhor, o nosso principal centro de energia colocado como interesse? É ali que vai estar toda a nossa carga de investimento, vai estar a nossa expectativa de vivência e vai estar a nossa frustração quando não alcançado. Então, a depressão, ela tem como base, normalmente, uma grande insatisfação com aquilo que a vida nos nega. O Márcia, os ouvintes que terão a oportunidade de folhear o Globo de hoje, né? Ele tem uma página inteira na parte de educação, onde dá estatísticas e tudo mais, do grande número de profissionais da educação que estão com estresse e depressão por conta da falta de educação dos alunos, por conta dos perigos, por conta das agressões e tantas outras coisas que acontecem, né? Em sala de aula também, muito. E eles vão ficando estressados, vão ficando deprimidos e 71%, me parece que é a estatística, é de profissionais da educação com estresse e depressão. É um índice extremamente alto, 71%. Então, Márcia, nos dias de hoje, muitos não querem nem mais realizar essa profissão. Então, o ensino já está com grandes deficiências. Então, o que a gente pode fazer hoje nesse sentido de colaborar, de ajudar para que isso possa melhorar? Na verdade, Marilena, esses índices de profissionais, muitos afastados, inclusive, pelo processo psiquiátrico mesmo, ou seja, na incapacidade de atuação profissional, não só na área de educação, mas nós temos um índice altíssimo na área de saúde, né? Nós hoje temos um volume de médicos adoecidos por conta de um nível de frustração com o ambiente de trabalho. Frustração por quê? Porque não basta o indivíduo ter apenas o conhecimento, ele precisa das ferramentas de atuação. Então, nós temos hoje profissionais da área de educação, profissionais da área de saúde, profissionais da área financeira. Nós temos profissionais em muitas áreas hoje vivendo a frustração daquilo, de ter o conhecimento teórico da atuação e não ter como pôr em prática aquilo que eles, na verdade, se formaram para tal. Muito bem colocado, Márcia, porque isso é uma grande realidade. E isso está trazendo, não somente aos consultórios, né? Mas há muitos, muitas situações de indivíduos que, além de estarem afastados, impossibilitados de exercer, trazendo um desfalque, inclusive, ao atendimento das pessoas, das crianças. Nós temos também um índice alarmante de suicídio, e nós teríamos, assim, ter um tempo para falar apenas desse assunto, que as pessoas talvez ainda não conseguiram se dar conta do nível de gravidade e do quão crescente é esse processo, né? Nós estamos lidando com crianças deprimidas, nós estamos lidando com adolescentes deprimidos, adultos deprimidos, porque muitas das nossas situações de base estão faltando situações muito essenciais. A nível profissional, o indivíduo tem que lidar com a frustração de não poder exercer aquilo ao qual ele estudou, ele se dedicou e ele sonhou. Todos nós que já fizemos uma formação, durante o período universitário, qual era o nosso sonho? Exercer aquilo exatamente conforme a teoria que a gente aprendia. Qual é o grande quê hoje da sobrevivência do profissional? É ter flexibilidade para lidar entre a idealização daquilo que ele sonhou durante o período de formação e lidar com a realidade. Agora, como é que a gente pode fazer isso dentro de um cenário que hoje é um cenário difícil? Um cenário difícil por quê? Porque estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Não há um planeta ditoso. Haroldo Dutra, em suas palestras, afirma que enquanto houver dentro de um lar alguém que grite com o outro, como terá reino dos céus na Terra? Porque isso começa no nosso lar. Então, as pessoas não são amistosas, não são empáticas. A compaixão ainda é algo muito pouco acessado. Então, enquanto tivermos dificuldade de alcançar o outro, teremos dificuldade de relacionamento, teremos dificuldade no lidar, na convivência. Porque ainda não se alcançou. Sim. E tudo isso, Jesus já vinha nos convidando lá atrás. E talvez são essas mensagens que ainda o nosso entendimento cognitivo, emocional, não tem alcançado. E por não termos alcançado, ainda ficamos olhando para Jesus, trazendo Jesus naquela imagem de idolatria, que não é a imagem de convivência. Estamos convivendo com Jesus ou estamos servindo a Jesus numa data fixa da semana? Porque nós fazemos muitas das vezes isso. Vamos louvar Jesus, mas o quanto estamos internalizados com a sua mensagem e a vivenciando no dia a dia. Jesus nos trouxe exemplos simbólicos e importantíssimos de trajetória. E muitos estudiosos trazem isso. O símbolo da manjedoura não é a manjedoura, é o símbolo da simplicidade com que Jesus foi trazido ao mundo, que trouxe a ele a possibilidade de ser quem ele era. Agora, Jesus precisava de ter a melhor escola, precisou de ter a melhor roupagem, precisou de ter o inglês, a natação, o judô, tudo mais que a gente hoje vive enlouquecidamente buscando. Apenas com aquilo que ele tinha, ele se tornou, que na verdade a gente sabe que não se tornou, fazia parte de todo o seu processo missionário, como governador deste planeta, nos trouxe, através dessa simbologia de simplicidade, o quão pouco ele precisava para oferecer muito. E por quê? Porque a bagagem de Jesus era interna, não era externa. Ô, Márcia, o nosso relógio anda muito rápido, hein? Porque já está na hora do nosso intervalinho, então a gente dá continuidade daqui a pouquinho. Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis. E você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail distribuidor arroba leondeni.com.br ou ligue 21-245-27700. Revista CELT. Leia mais. Reflita mais. Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Venha participar do Almoço Fraterno de Natal da Congregação Espírita Francisco de Paula No dia 10 de dezembro, domingo, de 13 às 17 horas no Lar de Francisco, Rua Filgueiras Lima 99 Riachuelo Toda a renda do Almoço Fraterno será revertida para os projetos sociais da Congregação Espírita Francisco de Paula e manutenção do Lar de Francisco que abriga vovôs e vovós que são tratados com muito amor e dignidade. Convites à venda na Congregação Espírita Francisco de Paula e no dia do almoço no local. Aceitamos cartões de crédito e débito. Crianças até oito anos não pagam. Informações, ligue 22840395 ou 22017502. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar Educar para Crescer Estamos de volta, queridos ouvintes, pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer. Lembrando mais uma vez que o telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386 1400. A nossa convidada de hoje, Márcia Correia, que é lá do COI, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Domingo terá o Encontro sobre Jesus no horário de 8h30 às 13h. E todos estão convidados. Qualquer dúvida, o telefone do COI 3342-6229. Fica lá na Taquara, na rua Mapendi, 158. Temos aqui algumas ligações. Ah, lembrando também que a Rádio Rio de Janeiro precisa da colaboração dos nossos ouvintes. Então, aqueles que puderem, entra no site www.radiorriodejaneiro.am.br e vão ver como pode ajudar a nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Agora, nós vamos passar aqui algumas ligações que nós recebemos. Uma do Pedro Luiz do Valqueire, que diz, estou na escuta, gostando muito do programa e do tema. Um grande abraço a todos. Obrigada, Pedro Luiz. Um grande abraço para você também. O Luiz, da Ilha do Governador, também, outro ouvinte assim do nosso programa, da nossa Rádio Rio de Janeiro. Ele diz, Freud diz que os três medos primários são a escuridão, a solidão e o silêncio. Creio que isso explica por que as pessoas chegam em suas casas e ligam a TV ou rádio ou vão torcer nos estádios de futebol pelo seu time querido. No meu entender, isso denota que no silêncio nós estamos confrontados com nós mesmos e com nossa mortalidade. Portanto, o silêncio faz com que a gente se sinta sozinho com a nossa essência. Terminando, eu aprendi que o silêncio nos torna mais atentos perante o mundo e as coisas que nos cercam. Márcia. Nós lidamos com dificuldade, muitas das vezes, com o silêncio, porque o silêncio é um convite para olhar para dentro. Muito bem colocado, Luiz. Quanto das vezes é no silêncio que nós vamos nos deparar com as nossas dificuldades e é onde a gente precisa transformar. Vivemos num contexto social onde tanto o silêncio como a tristeza não são bem-vindos. Só que tanto o silêncio quanto a tristeza, e não estamos aqui fazendo uma apologia à tristeza, mas sim como uma emoção básica e que muitas das vezes nos oferece a oportunidade desse ensimismamento, dessa volta para dentro de si, a tristeza vai nos oferecer muitas das vezes a oportunidade de um silêncio para olharmos aonde estamos precisando modificar e nos melhorar. Então, o silêncio é fundamental para o crescimento. Muito bom, Márcia. Olha, Nair da Mangueira. Marilena, programa muito maravilhoso. Se possível, cante parabéns para o meu sobrinho Paulo César Toledo Meirelles, que aniversaria amanhã, dia 6. Obrigada, abraço. Nair, um abraço aí para o seu sobrinho Paulo César Toledo Meirelles. E também para todos que estejam aniversariando essa semana, não é? No finalzinho do programa, então, a gente deixa para cantar o parabéns para todos aí que estão aniversariando. Márcia, dando continuidade aí o nosso tema de hoje, né? Que é como Jesus pode contribuir para vencer o estresse e a depressão e a gente está num mês aí de tantas turbulências, não é? Como, minha filha? A gente pode ajudar? De que forma a gente pode ajudar para aqueles que estão dentro desse problema? Na verdade, o primeiro convite que Jesus nos faz é justamente esse olhar para dentro, né? Essa busca de entendermos qual é a nossa necessidade. A doutrina vem nos convidando o tempo todo, a doutrina dos Espíritos vem nos convidando a compreender essa mensagem de Jesus, não mais fora, e sim na conexão, tangenciando com as nossas coisas, com as nossas problemáticas, com o nosso dia a dia. Não há como vivermos sem viver a realidade do mundo. Estamos dentro de um contexto social com dificuldades? Sim. Ainda agora falávamos dos profissionais, muitos deles afastados com a questão da depressão, e a depressão ainda sofre preconceitos, né? Ainda temos uma ideia de que depressão é falta do que fazer. Ainda temos ideias de depressão como aquilo que o indivíduo quer se esconder. E, na verdade, a depressão, ela tem, às vezes, perdão, muitas vezes, né? Sintomas, inclusive, silenciosos que o indivíduo, mesmo funcional, ou seja, mesmo trabalhando, encontra-se deprimido, né? Então, são situações onde o indivíduo está vivendo uma falta de... uma ausência de sentido, uma melancolia profunda, muitas das vezes, situações muito difíceis, onde o indivíduo está em dissonância com a própria essência. Ou seja, não encontra sentido dentro de si mesmo. E Jesus faz o convite para que a gente olhe para dentro de nós. E é interessante quando pensamos em Jesus como terapeuta, o melhor terapeuta que já tivemos, né? E que nos vem até hoje tratando, e tratando da forma mais maravilhosa que um terapeuta pode fazer, que é individualmente. Jesus não nos oferece um pacote, um pacote de soluções para um grupo. Não. A terapêutica de Jesus é caso a caso. É para cada um de nós. Qual é a nossa dificuldade? Jesus nos convida primeiro a olhar onde são os nossos principais encalços. Aonde estão as nossas principais dores? Aceitando as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas dores, para que a partir daí a gente possa, de acordo com os nossos limites e com os nossos talentos, que possamos fazer algo para ir adiante apesar do cenário em torno que nós estamos vivendo. O movimento tem que ser de cada um, né? Exatamente. E nós, espíritas, que não podemos de jeito nenhum nos afastar daquilo que a doutrina vem nos convidando e a doutrina é uma doutrina de consolação, esclarecimento, esperança, porque a doutrina que diz que o acaso não existe, que nada está fora da regência divina e que nenhum de nós ficará para trás é uma doutrina extremamente esperançosa. Nós que abraçamos a doutrina estamos vivendo momentos de contexto social complexo? Sim. Mas faz parte exatamente do processo de desenvolvimento do espírito e não é à toa que nós estamos dentro desse cenário. Tem situações que são tão assim aberrantes para a nossa compreensão que a gente fica com grande dificuldade de se trabalhar para aceitar as coisas que acontecem, né? Porque ainda temos dificuldade de perceber que são espíritos a caminho como nós. Exato. Todos nós estamos a caminho e a esperança que Jesus coloca quando ele confia quando ele acredita quando ele nos anima porque quando Jesus nos diz vós sois luz fareis o que eu faço e muito mais que é fiança maior do que essa. é verdade. Só que muitos de nós queremos sim as mudanças queremos sim ser perfeitos mas é agora do nosso jeito. E qual o movimento que nós estamos fazendo para que isso realmente aconteça? Exatamente. E muitas das vezes nos isentando das responsabilidades que nos cabem no processo de transformação. O convite de Jesus há muito tempo é o convite sobre nós mesmos. Não adianta querer mudar A, B, C ou D. Esse é o principal convite, não é, Márcia? É esse conhece-te a ti mesmo, se descubra, se analise, faça a sua reflexão interior. E o estresse que vivemos no dia a dia, Marilena, ele é pertinente, ele está inserido naquilo que é o contexto social vigente. E muitas das vezes estresse esse é como causas atuais das nossas aflições. Ou melhor, os nossos tormentos voluntários. Porque muitos de nós vivemos estresse causado pela nossa própria angústia. A nossa busca é incessante pela aquisição material. A nossa busca é incessante pela comparação. Existem estudos hoje que mostram que tantos minutos observando as redes sociais nos desencadeia emoções depressivas. Por quê? Interessante. Porque passamos a nos comparar. É o que o outro tem, é o que o outro come, é o que o outro acessa que eu ainda não tenho. e aí eu me frustro porque eu não tenho. E muitas das vezes, como crianças birrentas, a gente quer agora. A gente quer agora e não importa qual é o sacrifício. Trazendo para nós angústias e tormentos que não seriam da nossa necessidade, causando um grande estresse. É verdade. Trabalhamos cada vez mais por um valor que muitas das vezes será que é realmente necessário? Será que é realmente aquilo que é a nossa necessidade? estamos priorizando, elegendo aquilo que verdadeiramente é importante para nós? E não é somente isso, não é, Márcia? Na medida em que a pessoa age dessa forma dentro da sua família, passa isso também para os filhos, para quem com ele convive. E fica o estresse total na família inteira. Sim, porque aí são os padrões apreendidos, inclusive no sistema familiar. Passamos a funcionar todos e as nossas crianças aprendem tudo muito rápido, coisas boas e ruins. Exato. Então, aprendemos exatamente que aquele é o modelo de funcionar. Se aquele é o modelo de funcionar, vamos todos cumprir esse modelo. Só que a que preço? É. A que preço estamos nos impondo determinadas situações que têm nos causado tamanho estresse? E aí, lógico, como somos imaturos psicologicamente falando, e Joana de Ângeles nos traz isso, a imaturidade nos traz o quê? Frustrações. Porque botamos expectativas em muitas situações aonde não damos conta. E aí, vem uma enorme frustração. E a frustração é o principal elemento do processo depressivo. Exatamente. Então, é o que a gente pode dizer para os nossos ouvintes, que estão aqui nos ouvindo hoje, nessa reflexão de como Jesus pode contribuir, a contribuição de Jesus para nós vencermos o nosso estresse, nossa depressão, todas as nossas mazelas, digamos assim, é uma contribuição de extrema importância desde que ele aqui esteve entre nós. Nós levamos todo esse tempo encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, e ainda estamos correndo atrás do prejuízo nessa tentativa de nos melhorarmos. Mas o nosso planeta passará de mundo de provas, expiações para mundo de regeneração e não vai ser num estalar de dedos, não. Demora. Por quê? Porque cada um de nós tem que fazer, começar agora esse movimento de educação, de ética, de moral elevada, porque muitas vezes as pessoas acham que uma coisinha pequenininha, não, não faz mal, não, isso é tão pequenininho isso aí, mas é no pequenininho que a gente tem que começar para não se transformar em um grande problema, não é, Márcia? Enquanto não tivermos os valores verdadeiramente apreendidos dentro de nós, ou seja, fazendo parte naturalmente de nós, naturalmente, eu não preciso que o outro me vigie para eu ser honesto, quando eu verdadeiramente, aquilo é um movimento natural, significa que aquilo já me pertence, e se aquilo me pertence, eu não luto mais com aquela situação, muitos de nós ainda estamos vivendo situações de grande luta, de grande embate interno, e esse embate é o que tem nos trazido muitos sofrimentos, agora, a grande terapêutica de Jesus, o convite de Jesus está embasado em situações muito simples, e talvez seja por isso que a gente encontre tanta dificuldade, porque é no simples que a gente muitas das vezes não se vê, e uma das coisas mais simples que Jesus nos convida, e que para nós ainda é tido como difícil, e Joana de Angeles não gosta dessa palavra, é sim muito trabalhoso, é a lei de amor, ainda temos muita dificuldade de apreender que toda a doutrina de Jesus está embasada na lei de amor, a lei de amor como forma de atuar, a lei de amor como forma de viver, a lei de amor no lidar com as coisas mais simples, nós somos bélicos 100% do tempo, e isso é o que tem nos trazido grandes dissabores, principalmente as nossas frustrações, os nossos maus-estares, as nossas angústias. Você falou aí de coisas simples, eu não sei, lembrei, que eu li outro dia uma reportagem, de uma universidade, em que os alunos têm lá, isso eu já tinha visto com uma, não lembro bem o local, já tinha visto sobre isso com outra situação, os alunos dessa universidade, eles colocam as coisas que eles fazem, o doce, o brigadeiro, o salgado, lá, colocam tudo numa mureta, com uma caixinha, os preços estão lá, não tem quem venda, quem receba, para confiar na honestidade, e eles chegaram à conclusão de que nós somos mais honestos do que transgressores, porque um ou outro é que leva sem pagar, a maioria deixa lá o dinheiro e pega o salgado. Porque a essência divina habita em nós, e esse é o principal convite, quando Jesus nos disse, vós sois deuses e fareis o que eu faço e muito mais, ele reconhece, afirma e nos autoriza a perceber a essência divina que habita em nós, e até isso ainda temos dificuldade, ainda projetamos a imagem de um Deus externo, quando Deus está em nós, e se Deus está em nós, a lei de amor está em nós, a sabedoria está em nós, mesmo que seja ainda uma sementinha. É isso aí. Então, quando você diz que nesse experimento os alunos percebem e provavelmente deve ter sido mesmo observado não só o quão as pessoas eram mais íntegras do que aquelas que traziam algum tipo de desvio, isso é todo dia, mas a gente tende a tentar olhar sempre para aquilo que falta e para aquilo que não está bom. Exatamente. O convite de Jesus é um convite de um olhar positivado. Positivado de que forma? Observando o que tem de bom no mundo, em nós. E é isso que está nos faltando hoje. Olha, a Ângela de Fragoso, Magé, estou na escuta, amando o tema que está maravilhoso. Beijos e abraços a todos vocês, amo vocês. Também, o Luiz voltou a ligar, sem dúvida, o amor é a energia, a relação do mundo das coisas e das não-coisas. O amor está em toda parte, é como o divino. Entendo que quando as coisas se fundem, isto é, quando as coisas entram no embalo, na frequência dessa energia, e quando permitimos a explosão do mundo fechado dos pensamentos racionais, e quando abrimos portas e janelas, essa energia pousa sobre nós e o orgasmo acontece. Muitos de nós ainda estamos presos a uma ideia de pensamento racional. Então, não devemos nos condenar por isso, porque isso é herança de todo um movimento que nós tivemos durante muito tempo, até pensando no contexto social, onde era valorado aquilo que vinha pelo pensamento racional. Nós estamos aos poucos percebendo cada vez mais que o desenvolvimento do indivíduo não é pela inteligência apenas cognitiva. cada vez mais e a própria psicologia hoje, Marilena, abraça temas que até bem pouco tempo atrás nós só os víamos em situações religiosas. Hoje, a psicologia se debruça para estudar compaixão, a psicologia se debruça para estudar perdão, a psicologia se debruça para estudar o tema gratidão, porque já existem inúmeros indícios que dizem que os indivíduos mais saudáveis são aqueles que têm essa consonância, esse uso dessas emoções, desses sentimentos no seu dia a dia. Olha como a ciência caminha cada vez mais próxima da mensagem do Cristo. Exatamente, eles fazem pesquisas de anos e anos e coisas que às vezes a gente vê foi descoberto isso, está lá no livro dos Espíritos, está na Gênesis, está no céu e o inferno, não é? Está no Evangelho, então é preciso que a gente esteja atento a tudo isso, não é, Márcia? Eu quero, Márcia, aproveitar e fazer aqui uma breve observação que eu recebi, ainda não li, está aqui em minhas mãos, viu? Agradecer ao professor Celso Martins, que é esperantista, que é uma pessoa, escritor de muitos, muitos livros. Eu recebi, Celso, a correspondência, eu sei que você está na escuta, vou ler com todo carinho quando chegar em casa, tá bom? Muito obrigada por esse carinho aí com todos nós. E o telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400 e a nossa Márcia está conversando conosco como Jesus pode contribuir para vencer o estresse e a depressão. Márcia, nós temos aí seis minutinhos de programa e gostaria que você então colocasse para os nossos ouvintes soluções. Como a gente pode trabalhar isso em nós? Porque a gente vê aqui no nosso texto o que está aqui. A salvação aqui deve ser tomada como um estado de consciência tranquila, de autodescobrimento, em que o mundo interior se impõe governando os impulsos desordenados, harmonizando o indivíduo. Talvez hoje o assunto que mais nos convida a estudar e a pensar sobre principalmente as doenças psicológicas que tanto batem em nossos consultórios. Sem dúvida nenhuma tem sido duas vertentes que trazem bastante sofrimento em nossa época. A depressão, sem dúvida alguma e a outra situação são os transtornos de ansiedade. Ambos são doenças que sabemos que estão no âmago do indivíduo e principalmente pensando como espírita que somos no âmago do espírito. Porque vai falar de como o indivíduo percebe, como o indivíduo se vê na existência. Isso quer dizer que quem está na doutrina espírita não adoece? Imagina! Temos inúmeros casos. Até porque o fato de estarmos abraçando a causa não nos torna imunes. Agora, sem dúvida alguma, hoje, inclusive, os centros que estudam, os centros universitários e temos na própria USP uma cadeira falando de medicina e espiritualidade. Existem inúmeros estudos que mostram que aqueles que buscam um sentido transcendente, ou seja, aqueles que acreditam e buscam algo que está além de si, além desse corpo material, são indivíduos com maior potência de saúde. E não são poucos os casos. E para fechar rapidinho, nós temos aqui, o americano gosta muito de pesquisa e muito de testes. e esse ano, na altura de mais ou menos maio de 2017, foi eleito, um homem foi eleito o homem mais feliz do mundo. E o que seria, então, quem de nós não quer ser feliz, e nós lidamos com essa busca, e quem seria esse homem mais feliz do mundo? Na verdade, Mathieu Ricard é um monge budista que traz e foi feito com ele inúmeros procedimentos de investigação a nível de exames, a nível de mente, a nível de estado mental, onde mostrou uma série de quesitos que trazia esse homem com um alto índice considerado de felicidade. E muito interessante, porque quando ele é chamado para dizer o que o fazia tão feliz, ele simplesmente dizia parar de se voltar tanto para o eu, o indivíduo que sai de si, olhando para o outro, alcançando o outro, meditando sobre si e o outro, ele encontra estágios de felicidade. Não é esse o convite de Jesus há mais de dois mil anos nos fazendo sairmos de nós amar o outro como a si mesmo. Esse é o convite de Jesus. Exatamente. Então, Márcia, eu quero muito nesse momento agradecer a você pelo carinho de estar aqui no nosso programa atendendo aí, ajudando a tirarmos as nossas dúvidas, né? E eu gostaria, então, que você fizesse as suas considerações finais e as suas despedidas. Hoje, o nosso convite é Jesus como modelo e guia de esperança, de confiança, de ânimo e de coragem. gostaríamos que esse, para nós e para todos aqueles que nos escutam, olhar Jesus como modelo e guia de vida. Não mais aquele homem distante, o homem crucificado, mas aquele homem que abraçou a causa de viver num contexto social difícil, mas trazendo luz e esperança onde quer que esteja, para si mesmo e para todos aqueles que estão ao redor. Márcia, muito obrigada. Hoje é dia do voluntário, né? Pois é. E nós estamos aqui como voluntários e muitos irmãos aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro são voluntários e nós queremos dar os parabéns para os voluntários também, né? Muito obrigada mais uma vez a você e para a Nair da Mangueira, para o seu sobrinho Paulo César que está aniversariando, né? E para todos a gente canta o parabéns, não é? Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz, Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você. Feliz aniversário e um abraço para todos com muito amor com muito carinho. Márcia, mais uma vez obrigada e podemos dizer que a gente nesse mês que a gente possa colaborar com todos aqueles que ainda estão em dúvida desse autodescobrimento, não é Márcia? É verdade. Feliz daquele que já olha para si. Exatamente. Márcia, Deus te abençoe. Mais uma vez muito obrigada e a todos os nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso Educar para Crescer, pessoal da internet, do Facebook, estão sempre aí também ligados, atentos aí do nosso programa. Nós só temos a agradecer e a pedir do fundo do nosso coração o que a Márcia agora no final ressaltou com tanta propriedade. vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, vamos aprender a nos amar para que o nosso coração esteja aberto para amar o nosso próximo. Somos todos irmãos. Essas guerras e essas dissensões não têm sentido. Somos todos irmãos diante de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou educar para crescer.